A cirurgia com implante estenopeico é, na verdade, uma combinação de tecnologias, porque o implante estenopeico sempre vai estar acompanhado de uma lente intraocular, que vai ser colocada por trás deste implante. E tão importante quanto o implante estenopeico é a escolha adequada e criteriosa dessa lente intraocular. Não apenas o modelo, o material, mas principalmente o grau, o grau dessa lente intraocular. Por quê? Porque ela vai ser responsável pela eliminação do alto grau de miopia e astigmatismo que acompanham, que faz parte da apresentação do ceratocone. E o implante estenopeico fica responsável pela eliminação das aberrações de alta ordem, que é o que vai garantir a nitidez. Então, quando a gente reduz a entrada de luz no olho, a gente consegue organizar melhor essa entrada e isso vai se traduzir num ganho de nitidez. Agora, essa cirurgia tem, sim, seus inconvenientes. E o principal inconveniente é que o mecanismo de ação do implante estenopeico se baseia na redução da entrada de luz. E isso causa uma percepção de diminuição de luminosidade. Então, em ambientes de baixa luminosidade, como uma sala de cinema, uma garagem mal iluminada, é de se esperar uma certa dificuldade para se enxergar nesses ambientes. Então, é importante a seleção adequada dos pacientes para a gente garantir que o ganho com a cirurgia, os benefícios, superem esses eventuais inconvenientes. Então, é isso. Essa que era a mensagem de hoje.